Ainda falando desse calorão que a gente está enfrentando, a intensa onda de calor em 2023 é algo que de fato é sem precedentes. Esse ano, regiões na China registraram temperaturas de 52 graus. Milhares de incêndios aconteceram em todo o mundo, no Havaí, Grécia, Itália, Portugal, França, Croácia e até mesmo vinhedos centenários não foram poupados. E esse calorão todo é resultado de mais de um século de exploração intensiva de recursos naturais e da liberação descontrolada de grandes quantidades de gases de efeito estufa na atmosfera. De acordo com especialistas, o planeta está à beira de um colapso, com inúmeras culturas agrícolas deixando de existir ou tendo a produtividade drasticamente reduzida. Essa situação tem impactos imensos, não apenas na qualidade de vida, mas também nas finanças pessoais. A França e a União Europeia estão mobilizando cerca de um bilhão de reais para auxiliar os produtores de vinho, que enfrentam dificuldades muito graves causadas pelas mudanças climáticas. Tanto o governo francês quanto a União Europeia planejam investir aproximadamente 200 milhões de euros para apoiar esses produtores, que lutam para enfrentar os desafios em sua produção. Para falar sobre esse assunto e esses desafios dos agricultores, principalmente os produtores de vinho e azeite, em meio às ondas de calor, contamos com a participação de João Alfredo Lopes Niegrai, especialista em negócios internacionais. Essa grande onda de calor que nós estamos vivenciando em Plano 2023 é algo que, de fato, é sem precedentes. Nesse ano, a gente teve regiões da China em que foram registradas temperaturas de 52 graus, milhares de queimadas pelo mundo, do Havaí, na Grécia, na Itália, Portugal, França, Croácia. Nem mesmo vinhedos centenários em algumas regiões foram poupados. Esse calorão todo é resultado de mais de um século de exploração de recursos naturais e de incontáveis quantidades de gases de efeito estufa sendo jogados na atmosfera. De dois em dois anos ou de três em três anos, a gente tem a notícia de que um determinado ano é o mais quente da história. 2023 é um desses anos e esse não é apenas o ano mais quente da história até aqui, como acaba sendo um dos anos mais frescos em relação aos próximos. Então, o que acontece é que a gente tem um planeta em situação de pré-colapso e, com isso, uma série de culturas agrícolas, por exemplo, vem deixando de existir ou vem tendo a produtividade reduzida. Isso tem impactos imensos, não só para a nossa vida, mas também para o nosso bolso. A gente está percebendo o aumento nos preços globais de vários itens. Um desses itens é o azeite. Os preços globais do azeite aumentaram mais de 50% e a mudança climática é certamente a razão. Para se ter uma ideia, a seca na Espanha, que é um dos países que mais exporta esse item, temperaturas recordes em outras regiões, como Portugal, como Grécia, acabaram levando também a uma pausa nas exportações tanto de azeitona quanto de azeite. O azeite espanhol teve um recorde máximo de quase 9 mil dólares por tonelada nesse ano. E não há nenhuma indicação clara de quando é que esses preços vão cair. O clima, que é extremamente seco em grande parte do Mediterrâneo, que é um dos pontos produtivos desse item no mundo, é exatamente o responsável pelo aumento no preço do azeite, que passa de 130%. Só na região da Cataluña, na Espanha, mais de 24 municípios acabaram decretando emergência em virtude de seca após mais de 30 meses de pouca chuva. Nesse ano, a França e a União Europeia estão ajudando seus produtores de vinho com cerca de 1 bilhão de reais porque esse setor vem vivendo dificuldades muito graves causadas pelas mudanças climáticas. Então, tanto o governo francês quanto a União Europeia devem gastar em torno de 200 milhões de euros para apoiar esses produtores que estão com problemas para lidar com a sua produção. E isso vem tanto por uma questão de alta na demanda global pelo vinho, de fato, algo que vem ocorrendo desde a época da pandemia, quanto pela questão climática. Essa questão climática vem trazendo muitas dificuldades para esses vinicultores porque as uvas precisam tanto de uma temperatura certa para brotar, quanto de um tempo de sol determinado, com pouca chuva, enfim, para ser colhido. E isso vem prejudicando não apenas a brota dessas uvas, mas vem prejudicando uma colheita de qualidade. Isso influencia, com certeza, o mercado como um todo. Hoje, a questão climática é muito mais do que uma questão do nosso bem-estar ou uma questão que acaba envolvendo ecossistemas e ambientes. A gente tem, por exemplo, um novo tipo de refugiados, que são os chamados refugiados do clima. São pessoas que, em virtude de desertificação, em virtude de enchente, em virtude de seca, acabam sendo forçadas de sair das suas casas, sair das suas regiões e buscar abrigo em outro lugar. Alguns estudos estimam que, no atual estágio de degradação ambiental, até 2100, mais de um milhão de pessoas terão entrado na União Europeia como refugiados climáticos. O caso da Síria, por exemplo, entre 2006 e 2009, mais de 60% do país se tornou deserto. Mais de 80% do rebanho de gado da Síria morreu em virtude de seca, em virtude de falta de água que pudesse alimentar o rebanho. Então, no fim, essa é uma questão que está se tornando tragicamente comum.